Em todo lugar tem algum relato sobrenatural e claro que os nossos mundos encantados de diversão não ficariam de fora dessa. Desde o Beto Carrero World até o Mirabilândia, todos já viveram momentos de muita tensão causados por estranhas aparições. No vídeo de hoje vamos contar todas as lendas e relatos sobrenaturais nos parques brasileiros. O nosso primeiro relato é no Ropihar, localizado em Vinhedo, na área de Mistyere. Temos a Vuranga, uma montanha russa familiar que fica dentro de uma pirâmide sendo totalmente escura. Lá um funcionário já relatou ter visto um rapaz em dia de parque aberto dentro da pirâmide. O espaço é restrito ao público, então a operação foi parada e enviaram segurança pra lá, mas nunca mais acharam esse dito rapaz. E vocês pensam que o Beto Carrero World é pura magia e que não tem nada de sobrenatural por lá? Estão errados. O próximo relato sobrenatural é de um amigo nosso, o Cardo Júlio. Ele ia muito no Beto Carrero World há alguns anos atrás, ali por 2011, 2012, e por ele tão frequentemente tinha muitos amigos funcionários que permitiam fazer alguns rolês diferenciados. Eles tinham acabado de sair do sonho do cowboy, e como o parque já estava mais vazio e escuro, decidiram tirar uma foto nos trilhos da Star. Naquela época o parque não tinha muito menos paisagismo, então acessar os trilhos era mais fácil, né? Tipo, não tinha nada ali pra impedir o caminho deles. Ao chegar perto da Star, ela ligou sozinha. E o trem subiu assim por um pouco, tipo uns três segundos, ele sabe? Ele achou que até que tinha alguém na cabine testando, um operador fazendo alguma manutenção, foram verificar e não tinha ninguém. Nem na plataforma, e nem por perto. Eles tiraram a foto e saíram rapidamente disso dali. E é importante também dizer que o Itaú Park, de onde vieram muitas atrações do Beto Carrero World, como a própria Star Mountain, é cheia de lendas. Segundo os relatos, havia uma energia muito estranha em acontecimentos sobrenaturais que aconteciam nos galpões em que algumas das atrações ficaram armazenadas após a desmontagem. Inclusive também de atrações ligando sozinha lá no Itaú Park. É minha cara de desespero. É. O relato de agora é lá no Nordeste, no Mirabelândia. Lá temos a Hora do Terror, que por ser também um parque focado pra jovens, faz esse tipo de evento. Não é tão produzido quanto a Hora do Horror, mas é um evento bem legal. A pessoa que nos relatou esse fato, esse acontecimento, trabalhou lá dois anos nesse evento. E um deles, ele foi um monstro de um núcleo, que é tipo um labirinto ali. Na parte em que ele estava, tinha um corredor um pouco longo, em que ele conseguia ver os visitantes se aproximarem. O grupo passou, ele atuou, como de costume e tal. Só que logo após, ele olhou pro dito corredor e viu uma menininha encarando ele. Ele chamou ela pra sair dali, porém ela continuou encarando ele fixamente. Olha o desespero, eu já tinha me cagado. Ele então começou a se aproximar dela, e ela foi se afastando, imergindo nas sombras e sumindo aos poucos. Foi aí que caiu a ficha e ele percebeu que ele estava vendo uma aparição, que não faz parte deste plano. Gente, coragem, coragem. E também mais um relato no Mirabelândia. Um grupo de segurança nos contou que a autopista do parque já ligou as luzes misteriosamente durante uma ronda noturna. Eles foram então conferir quem tinha feito tal comando, mas chegando lá se depararam com o cabine de operação trancada. E também eles disseram que essas rondas noturnas já renderam algumas experiências sobrenaturais. Eles também já contaram que já viram vultos de uma criança correndo e brincando, de se esconder e aparecer pelo parque assim, ó. Imagina. E um outro funcionário também nos relatou que já viu um menino no carrossel após fechar a lona de proteção do Hyde. E quando ele abriu novamente pra tirar de lá a pessoa, já não existiu mais pessoa. Gente, tem que ter criado a relato. Oh meu Deus, vocês vão ficar de cabelo em pé. Bom, um ou outro destes relatos aconteceu no Beto Carreiro Horto. No parque de Penha temos relatos de alguns operadores de Hyde que o pessoal não curte muito ficar na T-Gormaltain não. E preferem evitar a operação desse montanha-moça. Isso porque algumas pessoas nos contaram, inclusive mais de uma, de que quando se tente fazer os processos de fim de operação, né, que ocorrem ali no período mais noturno, eles escutam barulhos estranhos na região e vindos de dentro da mata. Inclusive, alguns já viram até mesmo uma mulher de branco por ano. Imagina ele a pirata, meu anjo. Agora vamos de volta ao Ropiário, relato de um vigia que afirma ouvir sons perturbadores pelo parque durante as rondas em meio ao silêncio absoluto que toma conta de toda a religião. Vocês conseguem imaginar qual que é a área que ele tem mais medo de passar durante a noite? Que os vigias, de maneira geral? Não, não é o Y2S, nem mesmo o Mistyere. Mas sim, infantasia. Bom, no relato enviado ocorreu ainda na antiga infantasia da Vila Sésamo, ocorrida no ano de 2010. Ele passava em frente à atração do Chabot, sentido Mistyere, quando começou a se sentir inquieto com todos aqueles bonecos olhando pra ele. Segundo o vigia, a sensação não é nada agradável de andar por uma área escura e cheia de bonecos com olhos gigantes encarando. Eu também não gostaria. Ao passar pela giralata, o Oscar, que é o personagem que ficava no centro da atração, estava virado pro Chabot. Até aí tudo bem. Continua andando, até chegar próximo ao Ropi Dog de fantasia. Quando ele ouve o passo, os leves escorrendo. E aparentemente, ele também parecia uma criança e também risada de criança. E isso não foi a primeira vez. Tanto ele, quanto os demais vigias, já haviam ouvido diversas vezes algo desse tipo em fantasia. E pra algum deles isso já é assim, normal, né? Ah, tá tão capeta ali, ó. Uh! Na hora, esse vigia que tava ali, tomado pelo medo, né? Esticou as canelas, até que ouviu um alto ruído vindo de trás dele. Só que assim, tava um pouco mais longe, mas ainda assim ele ouviu um barulho. Eu já tinha infartado ali. Ao se virar, ele deparou com o Oscar, do Gira Lata, virado diretamente para onde ele estava. Como se a atração tivesse se movido sozinha. Ele deu meia volta sentido Castel de Lelas e voltou pro Emigradeiro, onde com outro vigia ele voltou pro em fantasia pra verificar quem ou o que fez aquela atração se mexer. Mas ao chegar lá, o Oscar já tava virado de novo pro Chabot. Eu achei muito corajoso da sua parte, Môs, que você ainda voltou lá. Eu tinha pedido a minha delição no outro dia. Eu me virava depois pra chamar o outro, mas eu me pedi mesmo. A gente não tem condições. Não tem condições disso. Esses vigias, eles são corajosos. Eu tiro o chapéu pra vocês, porque assim, eu tinha me cagado inteiro e já não tava mais lá. Porque eu não tava mais lá. Não tem como ficar num negócio desse. Outro caso envolvendo também os vigias do Rupi Hari, ocorreu em Camindamundi. Onde um pouco antes de encerrar o turno, um dos vigias passando ao lado da atração Girandamundi, ouviu alguém chamar através de assovidos. Já começou o primeiro. Olhou em volta, em meio escuridão, e não viu ninguém. Deu mais alguns passos e o viu novamente. Até que ele olhou pro vidro da fachada da Girandamundi Shop e viu seu reflexo. Só que tinha alguém atrás dele. Um homem alto. Só que assim, o vulto passou muito rápido. Ele viu e já desviu, entendeu? E também uma outra funcionária da loja, Mundo Fini, viu algo parecido na porta de vidro que separa a Girandamundi da loja. E chegou até mesmo a entrar em desespero após o ocorrido que foi logo depois do fechamento do parque. Eu tô falando, gente? Eu tô falando? Eu acho que não quero mais trabalhar em Parque do Rio de Janeiro. Agora vamos pro vizinho do Rupi Hari, que é o Wet Wind. Um amigo nosso que trabalhava lá na época nos conta um relato bem pesado. Era 2019, época do Noites Macabras, que o tema era espíritos. Os salvavendas tinham que ficar em um posto, tanto pra ficar ali de olho nos túneis, quanto pra cobrir as piscinas e não deixar elas descobertas, evitando assim que alguém entrasse em supervisão por segurança. Neste dia, esse amigo tinha ficado próximo à piscina de ondas, cobrindo a entrada dela e os outros colegas espalhados pelo parque. Aí do nada ele ouviu o sinal de apito de emergência. E como tava junto com o colega no posto, saiu correndo pra ver o que tinha acontecido. Ele chegou próximo do Crazy Drop, onde achou um colega sentado na moeta, muito branco, super abalado, perturbado assim. Ele perguntou qual o motivo dele tá assim, e ele falou que viu uma menina no Sunset Baby, que hoje em dia é o Laguna Beat Club. Ele viu, apitou e falou pra menina que não podia ficar ali naquele horário. Só que ele foi atrás da menina, que saiu correndo. E quando ele chegou próximo às cabanas, não tinha ninguém. A menina simplesmente sumiu. Assim ó, pum! Ele então estranhou que a menina tinha sumido, mas de repente ele percebeu um vulto passando atrás dele. Isso é uma coisa, uma sensação estranha. Deixou ele muito assustado, então ele correu e foi ali pra moreta do Crazy Drop tentar se recuperar, né? Essa história inclusive ficou conhecida lá dentro pelos funcionários e outros também já relataram ter visto um fantasma ali que acabou ganhando o nome de Fantasma do Boop. Reza a lenda, inclusive, de que era uma menininha que foi ao parque, porém não conseguiu ir no Boop. Boop, por algum motivo desconhecido. Na volta sofreu um acidente de carro que levou à sua morte. Então o espírito dela ficou nessa região devido à vontade que a menina tinha de ir na atração. Vocês imaginam, gente? Olha, já chega a me arrepiar, assim, de um negócio desse. Bom, gente, a próxima já vamos avisar que ela é bem pesada e pode ser gatilho pra algumas pessoas por envolver alguns assuntos delicados. A gente vai contar ela, mas também com muito respeito aos familiares da vítima, tá? Foi no dia 24 de fevereiro de 2012, data conhecida por todos os visitantes do Hope Harry, que marcou o início de uma era de tempos difíceis no parque após um acidente fatal ocorrido às 10h20 da manhã. Nesse dia, na sala de comando da atração West River Hotel, que é o atual Ghost Hotel, um relógio que ficava na parede da sala inexplicávelmente se soltou e caiu. Na hora, o operador que estava sozinho na sala levou um belo susto, mas achando que não era nada demais, colocou de volta um lugar e voltou a operar a atração como se nada fosse. Horas depois, recebeu um aviso de que encerraria as atividades mais cedo, assim como todas as outras atrações do parque, por conta do triste caso que aconteceu naquela manhã. Sendo assim, ele avisou os visitantes, aguardou o desembark de todo mundo, desativou a atração, pegou seus pertences, já estava saindo da sala quando observou que o relógio havia parado. Bom, isso não tem mistério nenhum, até porque ele pode ter parado de funcionar com a queda. Mas tudo muda por conta de um detalhe mais do que intrigante que qualquer outro acontecimento no local. O relógio caiu às 10h20 e parou marcando nesse mesmo horário, que é o horário exatamente em que aconteceu o acidente na Loto-Riv. E esse eu achei cabuloso. Vida que segue. Bom, antes de continuarmos com os nossos depoimentos assombrosos, você precisa se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Se você não quiser isso, os espíritos mal assombrados dos parques de diversões vão bater na sua porta às 3h da madrugada pra te levar, vão te puxar o teu pé. Então se inscreve no canal. Aí também porque novembro tá cheio de novidade, tem 30 anos do Beto Carreiro, tem vlog, tem uma porrada de coisa. Então assim, tem muita coisa boa pra não ver. Então segue aí, gente. Essa próxima não é uma lenda, relato, ela é um fato. Então tem como contestar. O Playcenter foi um dos maiores parques de diversão que o Brasil já teve e era mais focado pro público jovem. Um dos carro-chefes do parque era As Noites do Terror, que era o maior evento de terror que o Brasil já teve e que era nos mesmos moldes do Hora do Horror do Ropi Hari. Curiosamente, em todo mês de estreia das Noites do Terror, que era ali por agosto, sempre acontecia alguma coisa ruim no parque. Seja uma queda de energia no dia inteiro, assim, que levava o dia inteiro a uma enchente ou até mesmo o princípio de incêndio. Há exemplo, um incêndio na Montanha Encantada, que é o Otorras, que é a música do Beto Carreiro, que ocorreu quando eles estavam fazendo a desmontagem da fibra de vidro da atração. E esse incêndio aconteceu justamente no dia da estreia das Noites do Terror de 2005, O Vale do Meto, faltando menos de duas horas pro início do evento. Bom, e existiam muitas lendas e relatos no Playcenter, algumas famosas, outras nem tanto. E uma delas era a lenda da família que só aparecia nas Noites de Terror. Vários funcionários de épocas distintas diziam ter visto essas mesmas pessoas só nessa época. No Play, existia uma história de que antes do parque ser construído naquela região, havia um pequeno cemitério, exatamente onde ficava o Evolution. Nesse cemitério, estavam enterradas poucas pessoas, incluindo uma família. E era essa família que os funcionários sempre relatavam ver. Muita gente afirma ter visto esses seres do plano espiritual no parque. E um dos lugares mais assustadores do Playcenter e que mais acumula relatos sobrenaturais é o Castelo dos Horrores. O seguinte relato é de um dos funcionários da Indiana que trabalhava no castelo, o Dione Novaes. E são praticamente dois relatos em um. Segundo o que ele conta, estava todo mundo ali numa reunião de equipe com a gerente do Castelo dos Horrores quando a luz do camarim se apagou do nada. Eles ficaram com muito medo, pois não tinha ninguém perto do interruptor e algo mais estranho chamou a atenção deles. As luzes da sala de manutenção e dos banheiros permaneceram acessas. Ou seja, não era uma queda de energia. Era só ali onde eles estavam que acabou a energia. A princípio eles acreditaram que foi uma queda de energia e continuaram a reunião como se nada tivesse acontecido. Mas tá na cara que não foi, né? Mas enfim. Foi então que a gerente resolveu contar sobre o dia que ela veio sozinha ao castelo. Ela estava em sua sala quando houve um barulho no piso superior. Pegou a lanterna e subiu as escadas que ficavam no cenário da bruxa e do vampiro. Inclusive ela confessou que estava morrendo de medo mas tinha o que fazer, né? Passou pelo corredor do cachorro da bruxa que deveria acionar inclusive só que ele não acionou. Então ela achou que o mecanismo que tipo o sensor ali não deveria estar com defeito. Continuou seguindo pelo corredor até chegar à sala dos caixões. Chegando no altar foi ver que ficasse a porta estava fechada. Ao abrir ela foi até a recepção e percebeu que estava tudo trancado. Ou seja, para sair do castelo ela teria que fazer o caminho de volta. Só que ela já deixou ela toda cagada. Ela assegurou o medo que fazia ser o corpo que ele teme. Imagino, meu bem. Eu te entendo. E resolveu voltar o mais rápido possível. Quando ela se virou para voltar ela ouviu um barulho vindo do corredor. Só que não tinha como fazer ela tinha que passar ali, né? Então foi mesmo. Conforme ela ia entrando no corredor esse barulho aumentava o medo também. Apavorada ela fez uma coisa que ninguém pode fazer. Gente, não façam isso. Não faz isso. É assim que o povo morre nos filmes de terror, entendeu? Ela simplesmente gritou Tem alguém aí? Não faz uma coisa dessa. A resposta foi imediata em forma de um latido do cachorro. O mesmo que ela passou e que devia ter feito aquilo que ela estava achando que estava com defeito. Só que daí ela foi insistência insistindo, né? E foi lá e perguntou de novo e mais uma vez o latido do cachorro. Ela estava com certeza que havia algum espírito falando através do cachorro. Quando ela chegou a essa conclusão o medo já estava assim num estado de loucura. Ela só simplesmente saiu correndo e voltou para a faça. Eu já tinha pedido demissão ali também, viu? Eu tinha ligado para o dono da Indiana e me disse e falava lindo, estou fora não tem como não. Inclusive após ouvir essa história alguns atores ficaram com receio de entrar nos cenários para trabalhar mas outros já afrontosos já queriam desafiar esse espírito inclusive foram lá na frente do cachorro perguntar tem alguém aí? No primeiro momento nada aconteceu mas eles perguntaram perguntaram até que todos tiveram a resposta e mais uma vez o espírito se manifestou porque o cachorro latiu aí assim ó ninguém ficou ali e daquele dia em diante ninguém mais pronunciou aquela frase tem alguém aí? Outra história que circulou bastante aconteceu ali entre outubro e novembro de 2010 era um dia com muita garoa típico da cidade de São Paulo não havia tantas pessoas no parque nesse dia mas o playcenter funcionou normalmente pouco antes do parque fechar uma criança entrou no splash sozinha estava frio garoando mas o funcionário que estava na torre passou a acompanhar esse menino visualmente lentamente o barquinho do splash foi fazendo o percurso e o funcionário acompanhando antes da última curva essa criança simplesmente ó sumiu o funcionário não tinha visão do que aconteceu naquele ponto e o barquinho subiu a rampa final sem ninguém ver pouco tempo depois a pessoa que nos contou essa história estava fazendo a roda no parque e precisava ir até a torre de splash quando ele chegou lá esse funcionário estava falando ao telefone desesperado porque tinha certeza que viu uma criança entrar no splash e os outros funcionários estavam dizendo que não tinha passado ninguém ali fazia horas quem contou esse relato viu com seus próprios olhos esse funcionário em estado de choque nas câmeras internas inclusive eles viram o barquinho saindo sozinho enquanto ele jurava ter saído com uma criança nas filmagens também é possível ver o funcionário acompanhando o barquinho que estava sozinho ou seja só esse funcionário viu e ele fala o seguinte eu acredito 100% que ele realmente estava vendo a criança eu vi as filmagens e vi o comportamento dele nas imagens esse dia foi muito tenso foi isso que a pessoa que nos relatou disse esse pra mim eu não sei porquê mas esse aqui foi um das vezes que mais me chocou esse e o do relógio na parede foi um dos que mais me chocou me deixou assim eu estava lendo esse roteiro antes de gravar e eu estava tipo meu Deus vai me dar uma aflição assim eu fico todo arrepiado só de imaginar passado por uma situação dessa conta pra gente nos comentários qual dessas lendas te deixo tudo de cabelo em pé porque assim realmente a gente chega à conclusão que andar num parque de diversão à noite vazio não é uma boa opção esse foi o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado um beijo rupilante e até a próxima Tchau Tchau